Olha, o futebol do Piauí vai muito bem, obrigado. Já dá pra ver aí na tela que eu estou recebendo aqui o Rafael Saraiva, goleiro dos bons. Olha, 13 anos, viu? Contagem agressiva para os 14 anos, que será agora no mês de janeiro, mas já vem com um currículo invejável. Rafael, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Uma competição onde você representou o estado do Piauí vestindo a camisa do CAP, do Clube Atlético Piauiense. Como é que foi a competição pra você e qual foi o diferencial dela? O diferencial foi que é uma competição de alto nível, né, que vem muitos times mesmo profissionais. E foi muito importante também pra destacar a figura do CAP nas categorias de base. Quando vem clubes de fora, como você frisou agora há pouco, passa a ser uma vitrine pra você também? Sim, porque faz com que eu me inspire nos jogadores que estão lá também, né, que é um sonho mesmo. Eu observo e eu acompanho de perto também o trabalho que o CAP vem fazendo através do Dr. Edson Sai, e toda a equipe dele, equipe técnica super profissional, e vejo que tem garotos com talentos, não só dentro de campo, como também no gol. Como que você se decidiu? Pô, a partir de agora eu vou ser goleiro. Ah, foi uma decisão que também veio de mim e também da minha família, né, desde criança. É, foi uma posição que eu me senti mais à vontade de fazer ela. Dentro dessa competição, eu tô aqui com um texto aqui, ó, campeão da série bronze, né, ao derrotar o Petrolina por 5x4 nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal. Sim. Olha o que foi essa decisão. 0x0 foi a partida e aí vai para o tudo ou nada nos pênaltis. E aí que tem que brilhar o camisa número 1. Sim. E você brilhou. Como é que tava tua cabeça no dia desse jogo aí? Ah, minha cabeça tava na maior concentração possível, né, porque tava fazendo de tudo pra ganhar ali a final, o campeonato, e sai todo mundo feliz. Essa partida de 0x0 nos 90 minutos, ou é menos, né, que a X-3 é menos. É, 30x30. 30x30. Nos 60 minutos mais os acréscimos. O que foi a partida em si? O que foi essa equipe do Petrolina contra a equipe do Cap? Ah, foi uma partida muito equilibrada também, mas a gente tava conseguindo sair melhor no jogo. Qual foi o ponto alto do Cap, dentro desses 60 minutos? Olha, vai dar pra segurar aqui o empate. Pois é, eu também já tava pensando isso na minha cabeça, que se a gente saísse muito rápido, assim, no jogo, a gente poderia perder a bola e até tomar o gol. Aí poderia dar uma segurada a mais pra relaxar e decidir nos pênaltis. Rafael, eu queria que você destacasse a categoria de base aqui no estado do Piauí, principalmente aqui na capital, onde acontecem várias competições e vários talentos aparecem, mas também muitos talentos não têm a oportunidade de aparecer em grandes equipes, como é o caso do Cap. Como é que você vê essa oportunidade pra uns e pra outros não? Ah, é um problema também, né? Porque aqui no Piauí não tem muita essa visão aqui, que nem nos outros estados, tem no futebol. Aí, onde acaba tendo muito talento, assim, os meninos mesmo da minha idade, poderiam estar se destacando em clubes maiores, ou até mesmo no Cap também. Isso, e o bom da história é que você já começa a jogar numa equipe que é federada, que está junto à Federação de Futebol do Piauí, e há a perspectiva de jogar em outras equipes, não só do futebol piauiense, mas do futebol brasileiro. Como é que você já imagina aí o teu futuro? Ah, é sempre ficar treinando, né? Trabalhando o máximo possível, ouvindo a comissão, para que eu consiga me destacar nas categorias aí. Se Deus quiser, eu conseguir ir pra algum clube mesmo. Cássia, nós estávamos observando aí a festa, né, que vocês fizeram lá em Pernambuco. Eu queria que tu falasse no momento do pênalti, no momento que você pegou e garantiu o título, o troféu, e mais um título, não só para o Cap, mas sim para o futebol de base do Piauí. Ah, foi um momento de muita emoção, né, felicidade. Todo mundo se abraçou ali, e conseguimos conquistar o título, né? Sim, eu acho também que a equipe trabalhou muito em conjunto para conseguir esse campeonato. Agora, eu te digo, quando o goleiro pega o pênalti que dá o título, é uma explosão realmente de emoção, de energia, e é como se você fizesse aquele golaço. Foi assim que você sentiu também a emoção? Foi. E aí aumenta, né, a responsabilidade? Aumenta, fica feliz, tudo mais. Muitos falam que pênalti é sorte, é loteria. Você que é um jovem de apenas 13 anos, como é que você define as penalidades? É sorte, é competência, ou é muito preparo e muito psicológico? É tudo uma mistura, né? Às vezes tem sorte, também tem a leitura que o goleiro pode fazer no jogador para tentar acertar o canto. Isso, é. E na época que eu jogava, a minha leitura era o seguinte, quando o jogador pegava a bola, quando ele pega, ele já olha para o canto que vai bater. Ali, porque eu fui na área, eu disse, olha, ele já bateu no esquerdo. Então, eu já sabia, às vezes eu voava, voava e já pegava. Então, você falou, é incrível, né, Gedi? Ele tem 13 anos, mas já tem uma cabeça sensacional. Mostra que o teu preparador de goleiros é bom. É. Né, Tati? Quem é o teu preparador lá no CAP? O meu preparador de goleiro mesmo, em específico, é o Gutierre. Grande Gutierre. É, e o treinador é o Schwenk. Isso, o treinador é o Schwenk, é o técnico do clube, mas o preparador de goleiros é o Gutierre. É. Olha, legal, agora dá para dizer assim, foca o que agora em relação às competições? Férias ou tem mais uma competição vindo pela frente? Ah, tem a competição aí também, só que é de futsal. É o campeonato Piauí e sub-13. É onde mostra o reflexo também. Sim. Beleza, então. Gente, olha, eu comecei aqui com o Rafael Saraiva, goleirão, campeão agora há pouco, na Aldeias Cup, que aconteceu em Pernambuco, com o time do Clube Atlético Piauiense, e aí está colhendo as glórias aí, a família toda orgulhosa do goleirão. Rafael, só lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição. Muito obrigado e parabéns pelo título. Obrigado.